Teste, teste, um dois, um dois, olá 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 olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem tiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo Ihhh, pra mais um jogo, eu nem imaginei que tinha saído três títulos pra esse, desse, hum, ai Três títulos pra essa mesma franquia, pra esse mesmo aparelho Ó Música 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 É, vamos ver se isso aqui ficou bom Tomara que ficou, de 500 que é, 99 Música 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 skate bora de bairro de bike só tem um circuito vamos com essa coisa em que mesmo não é que não é só não ai me lasquei parece que o gráfico um pouco não vamos observar direito a jogabilidade voltou a ser parecida com a do primeiro que você no segundo você tem uma estamina né já esse já esse aqui não o que foi igual o primeiro tipo assim você tá pedaço vai reto é esse não olha tem manobra ele atinge uma certa velocidade também eu não tenho sensação de velocidade nenhuma ah tá entendi aí você segura um botãozinho aqui que é o bola né ele aumenta a velocidade baixada né agora voltou o pessoal de skate tá misturado com o pessoal faz outro tipo a nossa não era para poder soltar ai caceta tava tão bonitinho vai 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 pega na banguela agora vai ser difícil porra velho não tô passando um toninho desses agora vai peguei a banguela é para para ver o gráfico até melhorado mesmo que fizeram tipo era uma coisa mais somente o personagem era meio 3d o resto era tudo estático agora botaram o cenário inteiro e aí e aí e aí e aí Ó, apareceu um Porra, porque esse aqui é bater de novo Hum, entendi, pra que serve Cheguei por último Ah, ficou mais ou menos Quase que eu cheguei primeiro, se eu não fosse dando no rato aí Deixa eu só ver o skate como é que é Interessante Não, eu vou ver o patins, cara O skate eu vi no primeiro Deixa eu ver como é que o patins aqui Aham Circuito, não Porra, sério? Sacanagem Opa, volta, volta Não Não, mas Espera aí Esse Só que eu não quero mais Bicicleta Ah, fui nesse, agora nesse Eu não quero mais bicicleta, Zé Eu não quero, o que? Esse, não Ah, é isso aqui É, isso aqui Foi nesse, nesse Eu só não quero mais bicicleta Caraca, eu não quero mais bicicleta E, caraca, será que eu só posso utilizar uma e tenho que resetar o aparelho para utilizar outro tipo de jogo de... De... Em vez do Ace É isso aí Bora para o próximo E aí E aí E aí